Bom dia. Hoje nós temos o problema de uma telespectadora. Vamos ver de que se trata. Alô? Bom dia, doutor Esimar. Bom dia. Prazer em falar com o senhor. Prazer é meu. Doutor Esimar, eu tive um filho há alguns anos e ele teve um problema de, ele tem um problema de paralisia cerebral. Na época, quando eu tive a criança, me disseram que esse problema não era genético. Passaram alguns anos, uns dois anos aproximadamente, eu tive um outro filho. Esse meu filho também tem paralisia cerebral, doutor Esimar. E eu gostaria de saber, porque os médicos na época me disseram que não era genético. E eu tenho esse segundo filho com o mesmo problema. Eu gostaria de saber do senhor se isso pode ser realmente genético ou se foi algum problema na hora do parto. Olha, realmente eu não posso dizer que as pessoas estavam erradas quando me disseram que não era genético. Porque sempre se pensou que realmente o problema era congênito. Quer dizer, congênito é relacionado geralmente com o nascimento e não com a gênese, isto é, genético. Quer dizer, que já veio desde o momento da concepção e estava nos cromosomas dele. Acontece que à medida que a medicina progride, nós estamos descobrindo que um número enorme de doenças que nós supunhamos não ter nada de genético, tem alguma predisposição genética. É o seu caso. Há alguma coisa em você que lhe predispôs a ter duas crianças assim. Às vezes, uma doença congênita, ela se manifesta somente quando existe essa predisposição genética. Isso significa que se você tiver dez filhos, você tenha dois com esse problema e que por coincidência foram os primeiros e que os outros oito não sejam. Isso é possível. É até esperado. Mas a gente não pode lhe dar nenhum terceiro. Você tem um terceiro e com muita falta de sorte você tenha o mesmo problema do terceiro. Então, por exemplo, até cinco anos atrás, ninguém podia afirmar que o câncer de mama é uma doença genética. Se atribuía aos hormônios, se atribuía ao fumo, se atribuía à alimentação defeituosa, à existência de substâncias cancerígenas na alimentação. Enfim, uma variedade de fatores. Não ter filhos, ter filhos, amamenta, não amamenta. Tudo aquilo influenciava a existência do câncer de mama. Nesses últimos dois anos, as coisas mudaram. Foram identificadas lesões no gênio que tem uma filha de BRCA1 e BRCA2 que revelaram que quase que 80% dos cânceres de mama já estão no gênio. Quer dizer, já está escrito no gênio que aquela pessoa, quando chegar na idade de ter câncer, vai ter câncer de mama. O assunto é tão palpitante e é motivo de grandes editoriais de todas as revistas médias, porque nós não sabemos que a pessoa, quando nasce com aquele defeito no genético, no seu cromosoma, que pode ser identificado por nós hoje, ela deve ser advertida de que ela vai ter esse câncer quando chegar aos 50 anos. As mulheres, por exemplo, no caso do câncer de mama, tem outras doenças assim também. Ficam apavoradas com a perspectiva de que aquilo seja uma pecha que vai dificultá-la de obter um seguro de saúde, que vai dificultá-la até de arranjar um casamento, quando o indivíduo souber que ela está condenada a ter um câncer porque já está no gênio dela. Porque nós temos gênio que protege, tem gênio que cria doença. Então, tudo indica que praticamente qualquer doença que a gente vai ter tem algum componente genético a ver com isso. Ou a doença já está ali, ou a doença predispõe, melhor, ou o defeito do gênio predispõe para a ocorrência da doença. Não assegura, quer dizer, não obriga a que você tenha doença, mas lhe predispõe para pegar aquela doença. Isso se aplica para a artéria esferóide, a artéria esferóide genética, eu já soube que é quando o indivíduo come muito colesterol. E como é que o camarada, o pai dele morre aos 40 anos, ele também morre aos 40 anos, porque teve a artéria esferóide e teve um impacto no meu caso. Quer dizer, parece que houve uma predisposição genética. E isso é mais ou menos o que a gente apresenta nesse caso, que os americanos chamam de cerebral palsy, essa paralisia cerebral. Eu espero que essa explicação tenha servido para você e para outras pessoas que se preocupam com o assunto. E tenha um bom fim de semana e até segunda-feira.